No cumprimento do programa alusivo ao dia do município do Sal, foi realizada uma cerimónia de inauguração de arruamentos na zona de bairro Novo 1, na cidade de Espargos. O presidente Júlio Lopes fala no investimento avaliado em 30 mil contos. Uma inauguração dos arruamentos na zona de bairro Novo 1, conhecido por zona de EMPA. Ao usar da palavra, Júlio Lopes, presidente da Câmara do Sal, fez saber que se trata de uma obra consistente. Estamos a falar daquela parte de frente, esta rua principal, que é uma rua significativa, e essas ruas transversais e esta rua aqui também. Ou seja, estamos a falar de obras com valores que podem ultrapassar os 30 mil contos, que é o que nós estamos a dedicar para esta zona. Já no ano passado inauguramos uma primeira fase, que é aquela rua de frente. Agora estamos a inaugurar esta e depois agora no futuro, em breve, vamos inaugurar a terceira fase, que é a rua do outro lado, para podermos de facto conferir este bairro, esta zona do bairro Novo, todas as comodidades para as pessoas poderem estar mais felizes nas suas casas. Carlos Santos, ministro dos Transportes e Turismo, destacou o trabalho da Câmara Municipal e, muito em especial, o presidente Júlio Lopes. E no caso do Sal, nós temos estado a ver com pequenas obras. Obras que brigam com a estabilidade das pessoas. Obras que vão, definitivamente, criar melhores condições para habitabilidade. Obras para melhorar também as condições sociais. Só desta forma exige, aliás, demonstra que é necessário a nossa presença e a nossa também articulação, que deve ser forte, entre o Governo e a Câmara Municipal. O município e a Câmara Municipal do Sal tem estado também na linha da frente, na execução dos muitos contratos-programas feitos com o Fundo do Turismo e o Ministério do Turismo. Durante a cerimónia, a Câmara Municipal fez saber que, nos próximos dias, serão realizadas outras inaugurações em outros pontos da ilha. Música Música